Fora na zona da mata, um influenciador que vendia rifas de carros nas redes sociais. Ele e outras seis pessoas foram detidas, suspeitas de lavagem de dinheiro. Olha só. Durante a operação foram apreendidos motos, motos aquáticas e também carros de luxo. Influenciadores digitais de Juiz de Fora conhecidos por venderem rifas nas redes sociais para sortear celulares e veículos estariam entre os presos. Três bilhetes valiam hoje R$ 500,00. Então vai ter quatro ganhadores até amanhã. Fechou? Três bilhetes e o prédio principal são R$ 3.000,00. A operação deflagrada pela Polícia Civil investiga crimes como associação criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação de impostos. Até o momento, sete pessoas já foram presas, 24 veículos foram apreendidos, mais de 200 pacotes de cigarros e celulares. A rifa é considerada ilegal quando se é cobrado cotas ou algum valor. A rifa legal é sorteio e não pode cobrar taxa nenhuma. Então eles faziam isso e os bens que eles... Era sempre em terceira pessoa. Há algum indício de que os premiados por essas rifas ilegais teriam ligação com a organização criminosa? Esse fato também está sendo investigado. A gente também tem alguns indícios que alguns premiados faziam parte de alguma forma dessa organização. Tudo é questão de oportunidade. Hoje é um caminhonete desse aqui do jeito que está, é mais de R$ 100 mil. É só pegar, andar e passear. Afinal do ano está chegando aí, Papai Noel vai chegar mais cedo na sua casa. Os envolvidos nos crimes foram encaminhados na manhã dessa quarta-feira para o sistema prisional. É, Papai Noel chegou mais cedo e foi na casa dele, né? E não chegou pela chaminé não. Chegou na porta e fez toque.